E aí pessoal, tudo bem? Só estou aqui para perguntar quem aqui quer intro de anime. Se você quiser eu vou deixar meu contato na descrição ou você deixa aí nos comentários, beleza? E avisando que hoje não tem vídeo porque eu não terei tempo porque estou em busca de mais jogo de anime para o canal, beleza? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal